Música 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 . . O que você quer fazer? Legal! Não! Não! Bala! Descobro! Perfeito! Fique de jogo! Fique de baixo! Embaixo! Fique tranquilo! Aí, cabrinho! Descobro! Isso! Perfeito! Bora, Gabriel! Vamos para o meu! Demorando! Isso! Opa, tá! Vai! Para o meu! Para o meu! Vamo. Vamo! Vamo! Fique de baixo! Vamo! Algo! Que beijo! Ele já sentiu a mão. Ele já sentiu a mão! Vamo! 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 Ixi, deixa a mão! Vai, 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 que você sentiu a mão, pode. Isso. Vai dar uma barriga aí. Sai do canto, sai do canto, sai do canto! Isso! Sobe, sobe! É muito bom, né? Pox! Consentra de bode, qualquer peito. Mesmo pegado. Isso! Vamos meter, Gabriel! Isso! Vamos meter, vamos meter, Gabriel! Isso! Vamos meter, vamos meter! Vamos para o nome dele! Isso! Isso! Vamos lá! Sentiu de novo a mão aí, Gabriel! Nós é tentando de fazer, Gabriel! É tentando de fazer! É tentando de fazer! É tentando de fazer! É tentando de fazer! É isso, Gabriel! Pode! Isso, garoto! Boa! Não toque não! Não toque não! Não toque não! Não toque! Isso! Sai do canto! Isso, garoto! Sai das costas! Sai das costas! Não toque! Vai, não toque! Sai! Sai! Isso! Vai! Isso! Vai! 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 Será? Vai! Essa! Isso! É! Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.